Sinto uma Cader sinistra no ar. Um destino injusto assolou esse aqui. Já vi violência assim antes. Cheio em busca de sangue, como todos aqueles miseráveis! Pare! Não quero o seu, a menos que provoque. Mentira, mentira, mentira! Vai se juntar a eles, os mortos cruéis! Agora abro as cicatrizes do meu coração! Praticante de Cader! Respire fundo! Veja eu me transformar em fumaça! E ouça seus ossos quebrando! Tchau! 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 Tchau- Rauber Teimoso! Agora, meu sangue ferra! Um berro que vou calar! Uma escuridão maior alimenta minha ira! Espírito da ira do meu pai, me dorme! Foda-me a... 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 Foda-me a...